Mas eu sei que pode me ouvir. Já brincou com a minha mente. E já aproveitou o suficiente. Já chega! Agora acabou! Jesus é o senhor desta casa. Isso significa que não existe lugar para você aqui. Então pegue suas mentiras. Seus esquemas. Todas as acusações. E saia daqui. Em nome de Jesus. Você não vai ter meu casamento. Não vai ter a minha filha. E com certeza não vai ter o meu homem. Agora esta casa está sob nova gestão. E isso significa que você está fora. E outra coisa. Eu me cansei de você roubar a minha alegria. Isso vai mudar também. A minha alegria não vem dos meus amigos. Não vem do meu trabalho. E nem do meu marido. A minha alegria vem de Jesus. E caso tenha se esquecido. Ele já derrotou você. Então volte para o inferno onde é o seu lugar. E deixe a minha família em paz. E deixe que se esqueça. Eu não vou ter o meu trabalho. E a minha família. E eu não vou ter o seu lugar.